Não quero interromper o Teu silêncio, ó Pai, Mas é só orando que eu encontro paz, o vento da aflição, quer apagar a chão da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando a direção, descansa em minha alma, e acalma a tempestade, que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é Te adorando, que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, só venço esse mundo, se for em Tua presença, Acalma o meu coração, o barulho do mar, vem pra me confundir, ó Pai, não deixe as ondas, Minha fé diminui, perdoa-se, pensei, que em meio ao Teu silêncio, não estivesse aqui. Viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que morrer, por não Te adorar, És meu oxigênio, Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é Te adorando, que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, só venço esse mundo, se for em Tua presença, Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é Te adorando, Que venço o mar da aflição, acalma o meu coração, acalma o meu coração, só venço esse mundo, se for em Tua presença, acalma o meu coração. Amém. Amém.